Bora fazer o evento sazonal? Deixa eu dar uma olhada aqui o que que tá rolando. Aperta Start aí, lista de reprodução do festival. Vamos ver o que que tá tendo aqui. Beleza, gente, vamos pegar esse Nissan 370Z e esse Bentley também aí. Eu não curto muito esses carros antigões, não. Deixa eu ver aqui na loja do Fusatom o que que nós temos aqui. Olha só, cara, CCGT. Carro muito, muito top. Eu tenho tanto CCGT que eu nem vou pegar, mas quem não tem, pega esse carro. Quem quiser pegar pra vender, pega ele e espera duas, três semanas pra vender. Esse carro aqui, eu acho que ele aparece na roleta, né? Eu acho que não compensa gastar os pontos com esse Volvo, não. Deixa eu começar por esse aqui de tirar foto, que é o mais fácil, né? Ah, tirar foto com qualquer hipercarro no castelo de Edimburgo. Easy. Deixa eu apertar o Y aqui e procurar aqui. É hipercarros, beleza. Pode ser esse aqui mesmo, qualquer hipercarro, né? É o castelo, esse aqui. Não, esse aqui é de Bamburgo. É Edimburgo e aqui, né? É esse mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Tem que virar pro castelo, né? Deixa eu ver. Ah, tem que tá virado pro castelo. Ah, tá. Ah, esse aqui é evento online. Não tem nenhum evento de exibição, né? Então, vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui é o quê? Ah, é o radar de velocidade, né? Ah, é aquele perto da igreja. Tem que pular 130 metros. Beleza. Eu vou ficar logo daqui, ó. Que eu sei que é bem daqui. O Musler. É, eu gosto de fazer com o Rimac, né? Porque eu já tenho um monte desse carro aqui. Agora ele não vai... Nossa, mano. Nossa, 130,40, cara. Que sorte. Rimaczão, você acha lá no leilão. Deixa eu ver aqui, gente. Vamos fazer agora esse radar de velocidade. Tem que passar aqui a 281 km por hora. Tá muito fácil, né? Eu vou de Rimac, eu vou marcar aqui e eu vou começar daqui, ó. Bora, gente. Ixi, eu acho que eu tô muito... Nossa, 200. Achei que eu tava muito perto. Esse Rimac aqui é... Violento, né? Cara. Vamos fazer agora esse radar de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 241 km por hora. Eu vou com o nosso Apolo. Bora, gente. Eu gosto de pegar uma certa distância. Porque aí já entro com a média de velocidade alta, né? Já entro aqui com 250. O carro é bom de manobra, então é difícil ele perder. Essa área aqui é muito fácil. Apolo conseguiu. Apolo conseguiu de boa. Esse Apolo aqui tem no leilão ainda, hein? Deixa eu ver aqui. Agora são as corridas. Vamos fazer primeiro aqui. Tá easy, né? Vamos fazer aqui primeiro essa corrida aqui. É uma classe A cross country. Pelo menos é classe A, né? Vamos lá. Vamos entrar aqui no evento. Solo. Três corridas. Ah, já tem a tunagem pra vocês, hein? Eu vou verificar se ela está compartilhada, tá? Pra ter certeza que todo mundo vai utilizar ele. Vamos lá, vamos lá. Cara, nós estamos fazendo um evento sazonal aqui de... É... Esse aqui é a corrida. Como é que é o nome dessa corrida aqui, gente? Pelo amor de Deus. Ó, cross country, né? Cross country. Mano, é... Por enquanto eu não passei raiva, não. Ai, ai, hein? Meu Deus do céu. Olha isso aqui, velho. Por enquanto eu estou de boa. Eu vou querer pular aqui, ó. Eu vou querer pular. Eita. Eu acho que esse... É, rapaz, calma. Eu acho que esse carro aqui é de boa pra andar. Cadê? Ai, aqui. Esse aqui me lembra o Horizon 3. Essa parte aqui. Parece o aeroporto. Valeu, amiga. Agora eu leio aí o nome. Ô, meu Deus. É por aqui. Cadê? Eu vou pra onde agora? Essa aqui eu estou perdido, viu? Eu dou uma espiadinha no mapa. Ah, não. Não, não, não. Que sorte. Que sorte. Mano, que pista louca é essa, mano? Sasquatch Drive, muito obrigado. Evento concluído aqui, gente. Muito obrigado, João. Muito obrigado, João, pelo sub, tá, meu querido? Nossa, cara, seis meses. Terminamos aqui o evento. Já completamos aqui 50% aqui do evento, né? Tá bem fácil. Ó, 50% concluído. Já ganhamos aí o Bentley, né? Deve pesar uns 3 mil quilos isso. Ah, gente. Vamos fazer esse aqui, né? O que é esse aqui? É classe B. Agora vamos ver se eu tenho carro. Vamos entrar aqui no evento. Só um minuto. Ah, é um evento da Porsche. Nossa, mano. Esse carro aqui é muito bom, gente. O Manx. Eu chamo ele de Manx. Eu acho que é assim que fala, né? Ele é muito, muito bom. Classe B. Tá compartilhada a tunagem. Tem esse aqui também. Um Torana. Esse aqui eu não sei se é bom. Mas tem o Manx, cara. Ele é muito bom. Esse aqui é bom. Nunca tô com... Tá com quanto? 1.2 milhão? Mas não entendi. Pera aí que agora eu leio. Pô, já terabate mandou uma mensagem pra mim. Eu achei que ela... Ah, seu computador já chegou aqui. Vamos fazer o reembolso. Mandou uma mensagem pra mim falando assim... É, muito obrigado pela sua compreensão da situação. Pô, quase combate ali na árvore. Quase combate na árvore, velho. Caraca. Meu Deus do céu. É... Vé, pô, Terabate. Manda mensagem pra mim quando o computador chegar aí, pô, né? Ah, obrigado pela sua compreensão. Ah, eu vou fazer o quê, minha filha? Mas só quero o dinheiro, né? Queria o computador, mas vocês não dão a conta? Dá o dinheiro aí, ué. Salve, Kaique. Pera aí que agora eu respondo aí. Pô, quero o dinheiro. Rapaz, é... Hoje eu esquentei um leitezinho ali. E coloquei uma aveia e fiz um mingau. Rapaz, é gostoso. Mingau de aveia, hein? Não sabia, não. Acho que eu vou fazer um trem desse em uma hora, viu? Eu gostei. Aquele negócio, aquele mingau que fazia no colégio. Que tinha uma calda de açúcar. Não sei se na escola de vocês teve isso. É... É mingau de aveia aquilo lá? Será, velho? Tem uma caldinha de açúcar lá. Maravilhoso. Agora eu tô... Se for, eu vou fazer aquele trem lá e toda hora. Vou botar na geladeira pra gelar. Moço, vou comer aveia agora. Largado. Igual doido. Fora carro, velho. Eu tremendo. Vocês não sabem, né, gente? Vocês não... Não fez supletivo, né? Ai, vocês não sabem o que é bom. Ah, na escola que eu estudava tinha mingau. Mas eu não sei de que que era aquele mingau. Será que era de aveia? Eu acho que era de aveia. Ó, concluímos aqui o evento. DJ! Ó, três estrelas. Ganhamos aqui o Honda S800. Beleza. Vamos entrar nessa corrida de rua pra pegar esse carro aqui. Tá parecendo aquele carro de gangster, né? Vamos pegar esse carro aqui. Ai, ai. Aqui, ó. Classe B. Vamos entrar no evento. Vamos fazer aqui essa corrida. Lembrando que o Porsche está com a tonagem compartilhada já pra vocês aí, tá? Peraí, vamos lá. Vamos fazer essa corrida aqui. Corrida de rua. Não, eu... O meu Xbox é o Fat ainda. Mano, o novo Xbox tá complicado, cara. Principalmente o Série X. O Série X... O Série X é só o mês de junho, né? Que vai normalizar aí a... Eu acho que é mentira, mas acho que não vai... Vai chegar mês de junho aí e os caras vão estar ainda vendendo aí o Série X aí por 6.000, 7.000 reais aí pra maluco comprar, né? Tem que ser maluco pra pagar. Valeu, Isis. Pra comprar um console. E um valor absurdo desse, né? Assim, quando é um criador de conteúdo, que mora, por exemplo, nos Estados Unidos, que ganha muita grana, lá ganha grana, né? Criador de conteúdo. Aí o cara tá no hype, né? Eu até dezembro e meio de pegar o Série X, né? Por causa do... Perdi o hype, né? Eu tinha que ter pego ele na época do hype, quando tava bombando. Mas o consolinho não tinha estoque, né? O cara tá pedindo mais sinal, velho. O cara tá pedindo mais velocidade. Acho que eu vou colocar mais nele pra compartilhar a tunagem de novo. Mas essa quantidade aqui já deu pra ele, né? Acho que ele já consegue ter um bom resultado na corrida com essa quantidade de velocidade que já tá tendo aqui. Mas é, eu vou dar mexida nele. Quando eu terminar a corrida. Tá pedindo mais, ó. Vou botar uns 220. Uns 230. Vai, 30. Eu acho que 230 ele vai tá de boa. Vambora. Um jogo que eu tô com saudade. Fórmula 1, cara. Nossa, mano. Fórmula 1. A Fórmula 1 é caro demais. O joguinho caro, velho. Eu acho que quando eu ir pra EA não vai mudar nada, né? Se ficar mais caro quando eu ir pra EA, aí que pelo amor de Deus, né? Porque Fórmula 1 falta uns 4 meses pra começar o campeonato. E o jogo ainda tá valendo 250 reais. Nem o Forza tá desse jeito. Um jogo que dura um ano. Concluído o evento aí pra vocês, ó. Três em estrela. Ganhamos aí o carro do... Esse carro aí parece carro de gangster, né? Ué, gente. Já completamos aqui alguma coisa, né? Deve ser o backstage? 80%? Eu ganhei um Daytona, né? Ah, tá. É pra pegar o Daytona. Ai, meu Deus. Manos, terminamos aqui. Agora a gente vai ter que fazer esse evento aqui, que é o do Forza Tom. O primeiro aqui eu já concluí, né? Que era pra adquirir esse Porsche que eu estou andando, né? É, adquiri pilote qualquer Porsche. Já concluímos essa primeira. Ah, vencer três eventos de corrida de estrada? Só a gente fazer aquele esquema. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Apertou o RB, corrida de estrada aqui, ó. Qualquer uma. Vamos pra essa aqui. Aí nós fazemos o esquema. Olha só o esquema aqui, ó. Entra aqui no evento. Solo. Aí entra aqui em eventos personalizados. Aqui em eventos personalizados, aperta o RB pra você ir em alta. Aqui no em alta vai mostrar o evento de hoje, né? Que é do evento sazonal. Esse evento aqui tem 0,2 quilômetros. Então é só repetir três vezes esse evento aqui. Como pode ir com qualquer Porsche, né? Eu vou escolher um Porsche aqui que eu gosto de andar. Eu tenho um Porsche P.O., né? Cadê o Porsche P.O.? Por que eu não estou vendo ele aqui? Eu tenho um Porsche P.O., cara. Mas quem quiser tem outros modelos de Porsche aqui pra fazer esses eventos, tá? Ó, vamos lá. É só repetir isso aqui três vezes, né? Pronto, ó. Só isso. Eu repeti três vezes. Achei que era três. Deixa eu ver. Ah, é só fazer uma? Eu fiz uma e completou, gente. Ué. Ó lá. Completou. O que que é isso aqui, gente? A gente tem que andar 42 quilômetros? Vamos lá. Eu vou fazer Golias. Eu acredito que vai dar, porque Golias tem 39 quilômetros, né? Aí o restante a gente anda do lado de fora e completa. Ah, eu posso, por exemplo... Eu posso até configurar aqui uma corrida, né? Eu coloco duas voltas. Deixa eu ver aqui. Eu vou criar um evento com esse Porsche. Vou criar um evento com esse Porsche, meu. Que eu não vou colocar na chuva, né? Aqui, ó. Porsche PO. Escolhe o carro que você tem, né? Aqui nas configurações eu vou colocar duas voltas, né? E vou colocar tudo limpo aqui, sem chuva de manhã. Confirmar sim. Aí volta que o evento tá criado aqui, ó. É só entrar. Vamos lá. Eu vou fazendo aqui as corridas. Na hora que aparecer a mensagem, a gente termina, né? Eu não vou nem terminar a corrida, né? Só vou fazer as corridas aqui. Na hora que aparecer a mensagem, né? De completo, sai dela. Ó, completamos. Ah, beleza. Show de bola, gente. Completamos todos os desafios. Pegamos aqui o Nissan 370Z de Drift, tá? Show de bola. É só isso mesmo. Agora vamos esperar o que que vamos ter no próximo evento sazonal da próxima temporada aí do Forza Horizon 4, beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal. E até o próximo vídeo.